Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vi no cavofador distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra vir Faz o que tu sabe até o dia amanhecer Os DW tá cantando, com a mulher tá gostosão Os Jucuro tá comendo e ela faz a posição Plequista na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Plequista na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Naquele pico, na via safada, tá gostoso no Paranáu Plequista na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Ai, ai, xerequinha, ai, ai, é que tá bom Ai, ai, xerequinha, ai, ai, é que tá bom Plequista na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Plequista na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Ela só quer esprega, esprega Sacanagem, roça, roça Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta G.W. quanto ela não via essa barrela Senta de frente, ela trava de costa Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Ela só quer esprega, esprega Sacanagem, roça, roça Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Guarda via aparecendo, bagulho tá coisãozão Parecendo, vacaçando, cojinha só pirucatão Esse carro é pido todo dia sem parar Cojinha, tropa de pega não tem como te escapar Sendo gostosinho na piroga, sua puta cojinha Tá morando catando, não via tá se dividindo Ela vai contraindo, rebolando e descendo Ela vai contraindo, a xerefa descendo e subindo Ela vai contraindo, rebolando e descendo e subindo Ela vai contraindo, a xerefa descendo e subindo Ela vai contraindo, a xerefa descendo e subindo DJ Chapinha, vai segurando, porra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lá vai contraindo, aberto Lá vai contraindo, aberto Lá vai contraindo, aberto Lá vai contraindo, aberto